Meu nome é Emílio Fraia, sou editor, escritor. Eu estou hoje aqui no programa para conversar com o Celso sobre O Jogo da Amarelinha, livro de 1963, do Júlio Cortázar, e foi uma conversa ótima. Acho que a gente passou pelas principais linhas de força do romance, da vida do Cortázar e do que ele espera com a literatura. Então, foi muito bom. Eu convido todo mundo para assistir. Oi, pessoal. Bem-vindos ao nosso Slow Talk, que é o Quem Somos Nós. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que nós já fizemos nesses seis anos e tanto, acesse quemsomosnos.com.br e aí você escolhe a plataforma que você acha mais gostoso de nos acompanhar no YouTube, no Spotify, no SoundCloud, o que for. Hoje nós vamos fechar essa primeira série sobre literatura latino-americana, que é muito rica e que merece mesmo, e merecia, e a gente nunca tinha feito, uma série especial. E nós teremos outras edições disso. Quem nos alertou sobre essa importância da literatura latino-americana foi o Denilton de Jesus, que curte o QSN e mandou um recado para a gente pelo YouTube. Obrigado, Denilton. Mandou bem para caramba. A gente devia ter pensado antes, mas a gente está muito feliz que você pensou pela gente. A conversa de hoje é sobre o incrível Jogo da Amarelinha de Júlio Cortázar. Para falar sobre ele, o escritor, jornalista e recente editor do livro, Emílio Fraia. Quem é você? Meu nome é Emílio Fraia, eu tenho 37 anos, eu sou editor, escritor também. Eu fui editor da COSAC Naif, agora sou editor da Companhia das Letras. Sou escritor, tenho três livros publicados. O mais recente se chama Sebastopol, que é um livro de três narrativas, de três contos. E tive um trabalho como jornalista também, durante um bom tempo. Fui redator-chefe da revista Trip, fui editor de artes visuais da Bravo. Colaborei para muitos jornais e revistas, como Folha, Estadão, Piauí, Serrote. E hoje eu estou editando livros na Companhia das Letras, e entre eles o Jogo da Amarelinha, do Cortázar. Tá bom? Isso é tudo o que você faz? Isso é o que eu faço. Tá. Quem é você? Eu sou alguém que é muito apaixonado por livros, por filmes, por narrativas, principalmente. E eu acho que essa é uma boa maneira de se definir a partir desse gosto. Por quê? É, porque eu acho que nós somos feitos de narrativas e de histórias. O tempo todo a gente está contando e recontando nossas próprias histórias e histórias dos outros. Então, eu acho que é um grande privilégio trabalhar com histórias, sendo elas histórias dos outros, ou mesmo fazendo suas próprias histórias. Eu tenho esse livro que eu citei agora, que são três contos. Eu escrevi um livro, um romance com uma amiga, que é uma coisa curiosa também. Escrevi em dupla. Escrevi em dupla, chamado O Verão do Shibo. E escrevi também um roteiro de uma graphic novel, de uma história em quadrinhos adulta, que foi desenhada por um outro amigo, e que foi uma outra experiência muito interessante. Então, sou alguém muito interessado em contar histórias e escutar histórias e ler histórias. Desde sempre, acho. Sim, como foi? Como que você entrou? Como chegou aí? Ah, eu acho que essas coisas começam muitas vezes na vida da gente. Não sei, se eu puxar pela memória, um dos primeiros livros que eu li, uma versão infanto-juvenil, foi do Robson Crusoe. Isso, de certa maneira, me marcou muito, gostava muito daquela história. E, curiosamente, também o Robson Crusoe é o marco da primeira narrativa, do primeiro romance moderno. E, não sei, sempre fui muito interessado de ler tudo que me caía nas mãos, assim, em vez de gibis, até esses clássicos adaptados, quando eu era mais novo. E aí eu tive vários encontros, vamos dizer, com narrativas durante a vida, na adolescência com alguns autores, depois mais tarde com outros. Eu acho que é uma coisa que vai sendo construída. não tem um marco inicial. Acho que tem muitos marcos iniciais, vamos dizer, de uma paixão. Não teve uma iluminação? Você falou, ah, vou fazer... Não, eu acho que as coisas foram um pouco... Eu sabia desde cedo que eu queria escrever, né, ou trabalhar justamente com texto, vamos dizer assim. Sempre tive muita facilidade com texto. Então, isso foi me levando de um trabalho a outro e de uma história a outra. Tá, vamos lá. Daí você chegou a ser editor agora, né? Já há um tempo você é editor. É, eu fui editor na COSAC durante quatro anos e agora na companhia eu estou lá há três anos editando. E, enfim, é uma experiência interessante o trabalho. Fala um pouquinho, como é esse trabalho de editor? Ah, o trabalho de editor, ele começa desde a escolha do livro, né? Você vai ler livros de fora, que já foram publicados para trazer para o Brasil. Você vai ler livros de novos autores brasileiros e escolher e editá-los, né? E ter uma conversa íntima com o autor. É sempre uma conversa íntima muito interessante porque você entrar dentro de uma obra que alguém fez, que alguém pensou, vamos dizer que pede esse tipo de intimidade quase, porque você está tocando algum tipo de coisa secreta e muito íntima da outra pessoa. Então, é um diálogo muito rico. Mas difícil, ou não? Difícil muitas vezes, mas muito prazeroso e muito diferente, eu acho. De autor para autor. Depende da pessoa ter uma experiência diferente, é isso? Super, é. Sempre muito diferente mesmo, embora a finalidade seja a mesma, que no final a gente tenha nas mãos um livro, né? E o trabalho de editor, então, tem esse aspecto primeiro de escolha, mas ele passa por mil momentos do processo do livro, né? Quase como se você fosse um diretor daquele projeto. Então, ele passa pela escolha da capa, por reuniões com designers para você decidir como vai ser o projeto gráfico. Você vai se reunir com equipes de vendas, de marketing. Na escrita em si, você tem algum grau de interferência? Eu acho que você tem... Desses novos autores, né? Acho que sim, acho que você precisa, vamos dizer, tornar o livro mais do autor. Então, é um exercício muito de humildade também, porque você precisa entender quem é o autor, o que ele está buscando com aquele projeto, com aquele livro, e tornar aquele projeto e aquele livro mais dele. Mas tem uma tendência, você é um autor também, não é isso? Claro. Você não tem uma tendência de se colocar no livro? Eu acho que o importante é você observar bem... É claro que às vezes eu tenho vontade de falar, puxa, esse... Eu faria assim, não é isso? E eu falo também, mas sempre num contexto de uma sugestão ou de... Uma alternativa. Uma alternativa, de solução. É claro, a última palavra é sempre do autor e a... E claro, eu já estou partindo num princípio que é um livro já escolhido, né? Então, que ele já tem alguma... Que a ideia é boa, que você acha que é bacana, que vai funcionar. Exatamente, é. Está lapidando, né? A ideia é essa. Exato. E aí, às vezes, você vê uma coisa muito boa que você fala, puxa, essa segunda parte aqui, e se a gente tirasse essa segunda parte e continuasse naquela toada que a gente estava vindo na primeira parte. Ou tem uma barriga aqui, está um pouco frouxo aqui. Exatamente, vamos cortar aqui, exato. Então, são sugestões e aí, dependendo do autor, você trabalha mais próximo. Outros que você trabalha, só entregam mesmo quando a coisa já está pronta. Então, tem mil maneiras de se trabalhar, né? E com os tradutores também, que é um outro tipo de... De relação. De relação interessante, porque o livro já existe e o que você vai fazer é que ele tenha uma boa correspondência na língua de chegada, que é o português, né? Então, você vai... Muito difícil, não é? Um trabalho interessantíssimo, né? O do tradutor e um privilégio poder ser interlocutor dessas pessoas que fazem um trabalho silencioso e tão rigoroso e tão interessante. É um autor, né? É um autor. O tradutor é um autor de uma obra que já existe, mas ele tem que refazer, né? É, vamos dizer que ele precisa encontrar boas correspondências. As melhores correspondências possíveis para uma obra existir nessa outra língua. Ou seja, ele tem que ter um conhecimento da língua de saída, né? Mas também um grande conhecimento da língua de chegada para que ele consiga encontrar... Que faça sentido, né? Mas tem ritmos, tem cores, não é só a correspondência, né? Esse livro aqui, por exemplo, O Jogo da Amarelinha, ele tinha uma tradução dos anos 60. O Jogo da Amarelinha é um livro de 1963 e no Brasil ele chegou no final dos anos 60. E ele tinha uma tradução, até hoje que era uma única tradução feita naquela época. E a gente decidiu quando a companhia, quando a gente participou desse, vamos dizer, apresentamos um projeto para a agência internacional para comprar a obra do Cortázar, nós decidimos fazer uma nova tradução, atualizar, né? Porque as traduções, elas vão mudando, assim como a língua vai mudando, a cultura vai mudando. Então, uma tradução que foi boa em algum momento, não significa que a tradução é ruim às vezes. Ela só foi boa para determinada década ou determinada época. Então, a gente tem uma nova tradução do Erick Nepomuceno, que é um tradutor clássico, um tradutor que conheceu o Cortázar, inclusive. E vamos dizer que é um acontecimento, assim, você ter essa nova tradução agora, saindo em 2019, desse livro tão importante para a história do romance, não só latino-americano, mas mundial também. E não é fácil, né? Não é fácil. Ele é um livro difícil. Fazendo essa história da tradução, né? Super. Ele é um livro difícil, porque ele é intrincado como um mecanismo, né? Claro. E também o ritmo, né? Das frases, etc. Então, o quanto você acha que a gente perde? Eu sei que a gente está um pouco assim, mas... Ah! Porque existe uma perda, né? Não, eu acho que você nunca está lendo o livro original. O original. É um pacto, né? Feito com o leitor. Quando você lê qualquer tradução, o que você vai tentar é fazer com que os efeitos permaneçam nessa nova língua, né? Então, o máximo que se conseguir. Eu acho que o trabalho do Erick nesse livro é um trabalho excelente. É um... Você está conseguindo ter contato com os efeitos que o Cortázar queria que você tivesse como leitor. Então, isso é, vamos dizer, um grande... Uma tradução perfeita, né? Assim, nesse sentido de... Exato, é. E uma tradução que chega e que nós, na editora, trabalhamos muito também, conversamos... Mas também tem uma coisa. O Cortázar nunca disse o que ele queria que as pessoas sentissem daquele livro. Então, certo? Como a maioria dos autores, dos grandes autores, evita falar esse tipo de coisa porque não faz sentido, né? Então, é a visão do tradutor ou da editora ou do editor do que você acha que o Cortázar queria que eu sentisse quando eu lesse aquele parágrafo. Mais ou menos isso? Acho que sim. Nesse livro, especificamente, tem uma outra dimensão que vai conversar muito com isso que você está dizendo, que é essa dimensão de um livro infinito. É, de um livro que se pretende múltiplo, né? O livro, ele tem, primeiro, 56 capítulos que você pode ler de maneira linear, do primeiro até o 56º, e você tem um outro livro aí dentro que são 99 capítulos do que o Cortázar chamou de capítulos prescindíveis, que você pode lê-los ou não. Então, você pode ler um livro que vai do 1 ao 56º, ou entre esses primeiros capítulos, ele dá uma indicação para que você vá saltando, exatamente. Assim como essa ideia do jogo da amarelinha, né? De uma leitura aos saltos. E aí você vai construir um outro livro e... Ou você pode também ler de outras maneiras esse livro, né? Isso daí, vamos dizer que é uma experiência do romance muito influenciado pelo modernismo europeu, pelo Joyce, por todas as inovações formais que estavam um pouco... Que o Cortázar leu muito bem, né? E no romance latino-americano ele tenta, vamos dizer, esse novo lance, né? É um livro que ele sabia, enquanto estava escrevendo, que era um livro que, vamos dizer, revolucionaria ou traria uma nova energia para o romance. Ele é muito crítico do romance realista que se fazia até então. E ele é muito interessante e muito bacana ver esse ímpeto do Cortázar em tentar algo novo, algo diferente, né? E essa diferença passa por essa armação do livro, por essa estrutura. É uma arquitetura. Os capítulos prescindíveis, eles, vamos dizer, comentam o enredo do livro. Então é um romance que está a todo tempo comentando a si mesmo, falando sobre... Que nem se olhar para o lado e falar com a câmera e voltar, mais ou menos isso, né? Sim. É, ele está... Não é isso, está acontecendo aqui e aí tem um... Ele está fazendo comentário sobre... E nesse sentido, para além do que você disse, é um livro que trabalha com essa ideia de liberdade, né? Justamente, para além da liberdade, dessa liberdade de sentido do texto, ele tem uma liberdade, uma vontade de liberdade na armação do livro. Isso é muito interessante. Agora, a sensação que dá é que é um livro extremamente racional. Não o texto em si, a arquitetura dele. Porque no final é uma máquina, não é isso? Sim. Uma máquina muito pensada. Uma máquina hiperpensada. E veja que o Cortázar é um autor, em comparação, por exemplo, se você pegar um outro conterrâneo dele, o Borges, né? Que o Cortázar era um escritor muito mais vital e muito mais, vamos dizer, devedor de uma certa experiência de vida para dentro da literatura, de trazer do que o Borges, por exemplo, né? Então, acho que tem essa armação que vem muito de um autor que o Cortázar leu muito bem, que é o Edgar Allan Poe, que é um exímio construtor de tramas, muito rigoroso e poeta também. Ele foi... o Cortázar traduziu toda a obra do Poe, muito jovem, na Argentina. E essa é uma grande influência dele. No Jogo da Amarelinha, você vê um pouco menos, mas nos primeiros livros do Cortázar, nos primeiros contos, que são contos de trama muito cerrada e de finais surpreendentes e de arquitetura também muito pensada. No entanto, ele é um escritor cujos temas, por exemplo, o tema do amor nesse livro é um tema muito presente. Então, vamos dizer que, do ponto de vista temático, ele quebra essa racionalidade. O desencontro amoroso que você tem entre esses personagens... Acho que é mais do que um livro de amor, é um livro sobre desencontros, né? E sobre esse homem vagando por uma Paris um pouco alucinante, alucinatória, atrás dessa mulher chamada Maga. E depois, num outro momento, em Buenos Aires também, num hospício de Buenos Aires, com mais uma outra mulher chamada Talita. Então, é um livro sobre desencontros amorosos. E você tem também um momento desse grupo de exilados. O Jogo da Amarelinha é um livro sobre exílio também. Que agora, essa é uma dimensão... No caso dele, auto-exílio. Auto-exílio. Especificamente dele, não é isso? Claro, mas um livro de imigrantes. Vamos dizer, essa é uma leitura até nova. A gente incluiu um texto aqui, como um pós-fácil, que trata dessa dimensão de uma leitura do Jogo da Amarelinha como um livro de... Pessoas deslocadas do seu lugar. E que é, vamos dizer, a experiência do romance moderno, né? Do homem só, exilado. E, então, tem também essa possibilidade de entrada no romance por aí. Uma leitura interessante. Vamos aproveitar para a gente falar um pouquinho da história dele, né? Ele, acho que nasceu em Bruxelas, não é isso? Mas porque o pai era diplomata e do mais argentino, né? Nasceu em Bruxelas, mas ele se criou na Argentina, saiu, se auto-exilou na época do Perón, é isso? Isso, exatamente. E passou muitas décadas em Paris, né? E um movimento que também se reflete de maneira muito interessante na literatura, porque a gente incluiu também nessa edição um texto muito interessante do Haroldo de Campos, que foi um leitor de primeira hora do Jogo da Amarelinha, antes mesmo de ter sido publicado no Brasil. É uma joia esse texto que está aqui. Foi um texto que foi publicado no Correio da Manhã em 1967, ou seja, quatro anos depois da publicação do Jogo da Amarelinha, e o Jogo da Amarelinha não tinha ainda sido publicado no Brasil. E ele fala uma coisa interessante, que tem a ver um pouco com esse exílio, que ele fala que o Cortázar, ele acerta muito nesse texto, o Haroldo de Campos. Um leitor impressionante como ele consegue ali, ele fala que é o único autor latino-americano que pode se ombrear com Guimarães Rosa, ele fala, e fala que é um autor que não é um mero exportador de matéria-prima exótica, nacional, sul-americana, para fora. Então, o Cortázar é um autor que, com o Jogo da Amarelinha e com outros livros, ele está conectado com o mundo, vamos dizer assim. Os outros estavam também, não é? O Gabriel Garcia Marques também, o Borges também, de outras maneiras. Borges, sem dúvida, mas assim, tinha uma ideia até então da literatura de terceiro mundo ou dos países que não são... É mais exótico, não é isso? Exato. Uma literatura exótica. Exatamente, é. Então, isso é interessante pensar o reflexo desse exílio dele na literatura, né? Que você cria um movimento que é um movimento do boom latino-americano, muitas pessoas observando, você tem o Mário Vargas Llosa, o Gabriel Garcia Marques, no Uruguai o Onete, que é um escritor interessantíssimo, um pouco menos falado. Então, é um momento de muita riqueza, Bioi Casares, o Borges, a mulher do Bioi Casares, que também estamos publicando agora, chamada Silvina Ocampo, que é uma história impressionante. Então, é um momento de muito rico na literatura latino-americana de língua hispânica. E brasileira também, Guimarães, Clarice, João Cabral, o Drummond. Mas tem uma coisa, tem gente que fala que isso foi um interesse geopolítico. É. Eu não sei qual é a tua opinião, de pegar e falar, bom, nós precisamos dar uma força aqui para a América Latina. É um negócio que não foi... Não estou tirando nenhum mérito, né? Nenhum mérito. Mas é que aconteceu esse boom por interesse geopolítico. Você vê assim também? Não, eu acho que essas coisas, elas não existem em uma coisa sem a outra, né? Então, óbvio que tem um momento de política cultural forte, capitaneado pela Carmen Balcells, que era uma agente que virou meio a la gran mamá de todos esses escritores. Em Barcelona, não é isso? Então, você tem um momento que houve uma novidade. Essa... O mundo passou a prestar atenção e olhar para esses autores sul-americanos. Mas eles estavam escrevendo livros excelentes. Então, os livros eram bons. O que eu quero dizer é... Uma coisa não existe e as duas coisas existem ao mesmo tempo, não? Claro. Mas não é... Então, tem gente que coloca isso como uma crítica, assim, né? Não. Como um movimento articulado para acontecer assim. Mas aí, no tempo, pode ser até que muitos livros ou muitos autores tenham subido nessa. Claro. Mas no tempo, o tempo vai... Claro. Vai selecionando, vai peneirando. Sem dúvida. E vai ficando, não é isso? Super, super. E o Cortázar é um dos que fica, não é isso? Sem dúvida. Acho que sim. Acho que, sobretudo, essa energia de você tentar algo diferente. Acho que isso é uma tônica muito forte da obra dele e, principalmente, do Jogo da Amarelinha, né? Eu acho que tem... Assim como aconteceu no Brasil com Clarice ou com Guimarães, é um autor que teve muitos seguidores e muitos imitadores. Então, houve uma diluição da literatura do Cortázar nos anos 70, 80, 90, que acaba um pouco... Na Argentina, entre os jovens escritores, ele está sendo redescoberto, resgatado agora. Porque passou um tempo, as pessoas virou carne de vaca, que nem se falava antigamente. Exato, virou assim... O autor que está... Se você for na Feira de Santelmo, você vai encontrar ali frases do Cortázar. É um bom exemplo. Em imãs de geladeira. Um pouco as frases apócrifas, um pouco como acontece com a Clarice Lispector aqui no Brasil. Que se inventa. Exato. E, então, é um autor que passou por isso, mas isso é resultado de um grande sucesso e de que as pessoas leram muito, né? Até tem um capítulo famoso do Jogo da Amarelinha, que é o capítulo 7, que é um capítulo em que o Horácio Oliveira, que é o protagonista, descreve um beijo dele com a Maga e que é um capítulo que justamente virou esses... Que é dado, sei lá, pelos namorados, para a menina com quem ele está paquerando e virou assim um clássico e virou quase uma coisa um pouco brega, vamos dizer, com o tempo. E tem um autor muito interessante, contemporâneo, que é o Alejandro Zambra, o chileno, que ele... que é um autor que resgata o Cortázar de um jeito interessantíssimo. Ele tem um livro chamado Múltipla Escolha, que... Segue um pouco a estrutura. É, vamos dizer que dialoga, dialoga muito, mas dialoga de um jeito muito interessante. Ele não é um imitador, um diluidor, vamos dizer. Ele consegue dialogar com o Cortázar de um jeito interessante. E ele tem um conto muito interessante chamado O Cíclope, porque nesse trecho, nesse capítulo 7, o Cortázar... o protagonista fala que ele olha de perto, eles chegam perto e quando... Junta os olhos e viram... te olha de perto e você parece um cíclope. E ele tem um conto que é sobre uma... uma personagem, uma mulher, uma jovem, estudante, que recebe de um... ela está saindo com um cara e recebe dele um texto, que ela adora. Só que ela vai descobrir anos mais tarde que, na verdade, ele tinha plagiado o Cortázar e ela... e essa é a primeira relação dela com o Cortázar, ou seja, o namorado depois se vai, mas a relação dela com o Cortázar fica. É uma boa ideia. É muito interessante. Você vê que até do ponto de vista temático, o Zambra usou... Uma ideia... Partiu de uma ideia daqui. Sim, mas assim, já tratando esse como um trecho... Um clássico. Barato, assim, que tem uma circulação no mundo da cultura... Popular. Exato. Então, o Cortázar era esse autor odiado, diluído... Ele tinha muito pau numa época, assim, né? E agora, ele voltando, eu acho, ao interesse sobre a obra dele. Então, ele foi morar em Paris, eu quero voltar de novo, porque faz parte, eu acho, um pouco do raciocínio. Ficou um tempão lá, né? Voltou para a Argentina depois, não é isso? Um tempo, depois voltou para lá e morreu em Paris, não é isso? Ele teve ligado mais aos movimentos de esquerda... É, o Cortázar... E depois se separou disso, não é? É, ele, na verdade, tem dois momentos, assim. Também nesse livro, a gente incluiu um texto do Vargas Llosa, que fala muito bem sobre esses dois Cortázaros. Ele tem um momento, até os anos 60, até o final dos anos 60, justamente, quando chega ali perto dos 68, que é um momento muito formalista, muito ligado em questões literárias e depois tem uma guinada política muito forte. Ele, e também é um momento que ele se separa, ele teve uma mulher da vida toda, chamada Aurora Bernardes, e ele se separa dela no final dos anos 60. E a vida dele se transforma, assim. Ele ganha um pouco essa cara que você conhece do Cortázar, com a barba longa, defendendo todos os movimentos de esquerda na América Latina, escreveu livros cujos direitos autorais eram revertidos para a causa sandinista, para diversas causas da América Latina. E o Vargas Llosa, nesse texto, fala que ele se tornou, na visão do Vargas Llosa, um escritor pior, mas ele teve uma vida muito rica nas décadas finais. É que o Vargas Llosa fez o caminho ao contrário, tá certo? Fez o caminho, é claro. Então a gente tem que lembrar de onde está vindo essa opinião. Sem dúvida. Fez o caminho ao contrário. Ele saiu daqui e foi lá para o outro lado. Curiosamente, não que o Cortázar, no início, fosse liberal, nada disso. Não, eu sei, não é isso. Não é um X. É que no Vargas Llosa isso aconteceu. Exatamente. E, de fato, a literatura do Vargas Llosa, os primeiros livros são incríveis e há 20 anos, 25 anos que ele... Talvez não consiga mais, né? Exatamente. Mas o Cortázar são livros... Então talvez a vida dele não esteja tão incrível quanto foi a do Cortázar, não é isso? Pode ser. Foi uma vida muito movimentada. O Cortázar depois começa a namorar uma mulher chamada Carol e depois ele teve mais duas outras mulheres, essa última, nos últimos anos de vida e é interessantíssimo, no último ano de vida dele, ele morreu em 83, eles fazem uma viagem entre Paris e Marcélia e escrevem um livro sobre essa viagem. Eles vão parando em todos os pontos de parada da estrada, ele e a Carol, que era fotógrafa, e eles fazem um livro muito interessante chamado Os Autonautas da Cosmopista. Ou seja, ele estava criando e muito vivo... Ainda. Ainda, é, exato. Mas, de fato, livros como o livro de Manuel, esses livros da fase mais política dele, eu acho que são livros um pouco menores dentro da obra dele. Acontece com quase todos que tentam, quando tentam fazer um discurso político, fica muito difícil de fazer isso como uma arte muito boa, né? Claro. Assim, acaba virando uma coisa, fica torta mesmo, quase todo mundo. Um pouco plano, assim, porque eu acho que a literatura tem ambiguidades, ela precisa ter ambiguidades, que se você tem, se o escritor está muito próximo de uma ideia... Ou linear, ele está tentando uma tese, né? Uma coisa meio, um pouco preto no branco, assim, e perde um pouco a graça da literatura, que é uma certa ambiguidade da obra. É que ela é mais próxima dos seres humanos, normais, tá certo? Quando você tenta simplificar... Não é isso? Quando você tenta simplificar numa coisa que é linear, que tem um raciocínio, ela perde o status de arte, não é isso? Pode-se pensar assim. Pode-se, mas você não pensa, é isso? Não, eu acho que é uma maneira de se pensar, sim. Porque acontece, né? Toda vez que você vê um grande, um grande artista tentando de alguma maneira, não importa se é de direito ou esquerdo, não estamos nesse... Claro. Tentando defender uma coisa que tem que fazer sentido, a vida não tem muito sentido. Quando você tem que fazer uma coisa, cai o nível da arte, né? É, sem dúvida. Eu acho que tem verdade nisso, porque às vezes quando um autor tenta impor um tipo de visão que está externa à obra, eu acho que pode ser empobrecedor, de fato. Eu só não bato o martelo, porque a arte é tão vária que isso pode acontecer, eu acho. A gente estava falando antes de gravar, de repente vem um meteoro e... Então, eu acho que isso, de maneira geral, é por isso que eu falei hipótese. Mas, ao mesmo tempo, pode-se tudo também e é possível que seja bom. Pode acontecer. Eu não conheço, você podia me indicar, então, se você conhecer... Eu não conheço, mas pode ser. Pode ser. Porque aí, se for uma coisa política, faz um ensaio. Que ok, né? Estamos falando um pouco antes de começar sobre... 1984. É, por exemplo. Ele é um autor muito conectado a questões, vamos dizer, extra-literárias, assim, né? Da época, né? Então, ele é jornalista e escreveu muitos ensaios também, né? E, bom, escreveu 1934, que talvez não seja o melhor romance. Não, é um... É, uma grande, vamos dizer, um romance de linguagem, de explorações, nesse sentido. Mas é um romance... Importante. Importante e muito bom também. Acho que tem personagens inesquecíveis e, enfim... Não, tem sacadas boas também, né? Super, claro, claro, claro. Sobre a vida, sobre o jeito de mentir, né? Trocar o Ministério da Guerra, o Ministério do Amor, etc. Não, tem... Exato, tem uma imaginação muito forte ali, né? Imaginação que, aliás... Inspirado em Stalin ali, né? No caso, em 1984, é inspirado em como funcionava a União Soviética. É, um pouco... É uma crítica... Uma crítica ao fascismo em geral, né? Mas ele não tinha uma... Eu não sei se eu estou enganado, mas ele tinha um ódio especial, né? Ah, sim, claro, não. Sem dúvida, mas acho que é maior que isso ali, né? E é por isso que é um livro que... Fica. Fica, né? Vou voltar aqui. É que funciona assim, esse programa é um problema. Não, é ótimo. Eu vou viajando para lá, vou viajando para cá, vou... Acho excelente, acho excelente. Vamos voltar aqui. O livro não é linear, a gente até passou um pouquinho, mas ele tem uma história, né? Se eu ler linearmente. Você consegue resumir um pouquinho essa história? Olha, falando muito basicamente, eu acho que é a história desse exilado, desse homem, Horácio Oliveira, em Paris. As voltas com a busca de algo que ele não sabe o que é. E em busca dessa mulher que aparece, que é uma mulher misteriosa e que ele fica fascinado. E eu diria, se eu tivesse que resumir também, tentar em menos ainda, é um livro sobre os desencontros. Sobretudo, eu acho. E um livro pensado para ser um livro novo, um livro que traz uma nova visão sobre questões metafísicas, questões existenciais, muito conectado com pensamentos da época em que foi escrito. E também para falar novamente sobre algo que tem nessa edição, que tem uma seleção de cartas do Cortázar, que vai de 58 até 72, cartas em que ele fala sobre a construção do Jogo da Amarelinha. Então, eu queria ler, se eu puder, um trecho que dá um pouco a ideia do que ele pensava quando ele começou a escrever. A primeira carta em que aparece o Jogo da Amarelinha é uma carta que ele escreveu para um amigo e editor em 1958, ou seja, o livro seria publicado em 63. Ele diz o seguinte, E, em 59, Quando ele já está escrevendo, ele diz para esse mesmo interlocutor, ele escreve outra carta, A verdade, a triste ou bela verdade, é que cada vez gosto menos de romances da arte romanesca tal como é praticada nesses tempos. O que estou escrevendo agora, será, se algum dia eu terminar, algo assim como um antirromance, uma tentativa de romper os moldes em que esse gênero está petrificado. Então, é um pouco com essa ideia que ele parte nessa aventura. E com uma pretensão totalizante também, como quase todo mundo naquela época estava tentando fazer o romance dos romances. Não é isso? Isso é muito interessante, Celso, porque eu acho que essa energia e essa quase uma utopia, que é, vamos dizer, uma das principais lições, se pode se dizer assim, de ler um livro como O Jogo da Amarelinha, para além da narrativa e de muito sabor de descrições. Aliás, tem toda uma questão com o jazz nesse livro, muito interessante. Todos, quase todos não. Muita coisa que ele escreveu. Muitos livros dele esbarram no jazz. Super, é um grande, gostam muito. Inclusive, é uma estrutura que lembra-se muito a ideia do improviso, do jazz, etc. Mas eu acho que tem uma, para os nossos tempos, inclusive que são tempos de narrativas muito formuladas, ele abre para uma energia de buscar algo diferente. Eu acho que é interessante pensar esse livro. Ao mesmo tempo, então, essa pretensão totalizante que aconteceu nessa década de 60, todo mundo pretendia escrever a história definitiva, tinha uma sensação que parecia que isso era possível. E depois ficou muito claro que não é possível, que a gente não consegue ter numa obra a obra das obras. Mas talvez faça sentido... É claro que não se chega lá. Veio uma humildade depois, não sei se dá para chamar assim. É, mas acho que talvez... Você entende? Eu acho que tem uma energia, um ímpeto que nos diz muito respeito. Quando a gente pensa em um autor como o Roberto Bolanho, que é o grande autor, vamos dizer que é o Cortázar dos anos 2000, que é o autor muito lido, muito comentado, o autor latino-americano, ele também teve essa vontade. Então, o que esses escritores nos lembram, acho que o Cortázar, o Bolanho, com o 2666, é que talvez seja necessária essa energia, esse ímpeto, essa utopia. Por que? Por que a gente tem tanta vontade de nos explicar? Isso é muito latino-americano. Eu acho que é meio... Não é assim, parece que a gente tem uma vontade de nos justificar. Mas você acha que o Cortázar e o Bolanho estão querendo se justificar? Não, nos justificar. Não ser justificar. Mas tentar nos achar, de alguma maneira, tentar dizer por que nós somos assim. Mas esse é o princípio da arte, de uma maneira geral. O que eu quero dizer é que esses autores nos lembram que, para se fazer uma obra dessas dimensões, para se chegar em algum ponto e nunca chegar lá, é preciso partir quase de uma utopia literária, artística, entende? Então, acho que esse é um legado imenso desse romance e de romances como o 2666, os Detetives Selvagens, do Ulisses, de todas essas grandes experiências narrativas. Essa tentativa de alcançar, não é isso? Exato, porque a linguagem é limitada, não? Ela, então... Sempre. Claro. Então, você precisa, como disse o Beckett, falhar melhor. É boa, não é? É boa. Então, mas... Eu quero voltar um pouquinho, porque a gente está nessa coisa dos latino-americanos, então eu estou bem imbuído disso, nessa série que a gente está... E sempre parece que tem essa tentativa um pouco... Agora está me ocorrendo isso. O fato de a gente ser terceiro mundo, ou em desenvolvimento, tanto faz o nome que se der, de a gente tentar se colocar, se explicar. Por que nós somos assim? Por que nós ficamos assim? E tentar totalizar isso como se fosse um passo para a gente poder sair dessa condição terceiro-mundista. Quase todos os grandes romances, etc., esbarram nisso. Mesmo que não seja muito específico... Eu acho que esses romances... na América Latina, eu não sei, eu tenho dúvidas se isso não é... se em toda parte... Humano, se não é humano. Exato. De contar histórias. É que nós temos... A história da América Latina é uma história pesadelesca também. Então, acho que isso você vê, falando de novo do Roberto Bolanho, que vai justamente usar a matéria-prima dos livros dele, é esse grande pesadelo latino-americano. Enfim, pode ser que seja uma coisa humana mesmo. Pode ser que eu esteja influenciado pela sequência de conversas sobre essa história, mas parece que a gente tem uma... Já falaram isso bastante, o complexo de vira-lata, que não é brasileiro, e que de alguma maneira a gente precisa se explicar para tentar sair. Talvez eu esteja influenciado pela sequência de gravações que eu estou fazendo, e que realmente toda hora, de alguma maneira... Eu acho até interessante... Eu acho que a literatura latino-americana do século XX e do início do século XXI, agora, ela mostra muito até que a gente não tem muitos motivos para se achar vira-lata em relação ao mundo, porque é uma produção tão rica, tão impressionantemente rica, e mais, tão inventiva. Eu acho, por exemplo, que a narrativa latino-americana feita hoje e feita dos anos 50 para cá, dos anos 60 para cá, até um pouco antes, eu acho que ela não deixa a desejar em relação ao mundo anglo-saxão. Eu acho que tem momentos de... Justamente porque é preciso encontrar alternativas, você não tem subsídios, você não tem políticas culturais, todas as esperanças de que algo aconteça dão em água, dão em nada. Então, os escritores tiveram, nessas décadas todas, um pouco se virar e usar o material que tinham à mão e de uma maneira com muito menos recursos. Mas é impressionante como uma literatura muito rica e de primeiríssima. Eu acho que ler o Juan Carlos Onete, por exemplo, é uma experiência que você pensa... Puxa, esse é um dos maiores escritores do mundo. E ele é um escritor uruguaio. É uma experiência... Acho que a narrativa latino-americana do século XX é uma experiência muito, muito interessante. Muito rica. Isso é uma opinião pessoal, tua? Ou você acha que isso é uma percepção clara? Acho que é uma percepção, talvez não para o mundo anglo-saxão, claro, porque eu acho que é um universo que está muito... É autocentrado, né? Autocentrado, etc. E somos um... Dentro do sistema cultural, somos uma periferia, né? Então, mas... E as formas narrativas também nasceram na Europa e foram exportadas. Mas o desenvolvimento dessas formas em outros lugares... Hoje eu acho que o mundo, isso falando como editor, vendo os movimentos, está muito mais aberto a literaturas e a vozes que saiam um pouco... E isso, assim, está longe de ser o ideal, mas muito longe do que seria bom. Mas está mais aberto a vozes diferentes, a formas... Ásia, África... Então, tem um interesse de mercado, assim... Virou uma coisa de mercado, de fato. Os editores ingleses e editores americanos estão em busca de vozes que saiam... Diferentes. Diferentes, exato, exatamente. E eu acho que a gente também está num momento em que está saindo um pouco de um certo multiculturalismo que teve, que é assim... Acho que durante um tempo os editores ingleses e americanos estavam em busca do romance inglês... Do mesmo romance inglês americano, só que com cores locais. Tintas exóticas. Isso existe ainda, mas eu acho que tem outras formas. Porque em cada lugar tem um... Quando um autor está trabalhando, além da parte temática, acho que ele torce um pouco a forma. Então, eu acho que hoje o mundo editorial está um pouco mais aberto a formas diferentes. E não só a temáticas exóticas e cores locais. Ainda, se de novo a gente entrou nisso, é interessante. Ainda é o mundo anglo-saxão que determina o que é sucesso e o que não é sucesso. Não é isso? Ah, muito. Eu acho que são mercados muito fortes. Mas eu acho que tem... Os países estão se organizando e tem mercados locais também fortes. Mais do que se foi, vamos dizer assim. O Brasil como está? Ah, eu acho que tem uma produção muito forte. de histórias, de ficção, de literatura. Muita coisa sendo produzida, muita coisa sendo publicada. Muitas feiras sendo organizadas. A ideia de crise do livro não tem? Tem, acho que tem. Mas eu acho também que teve um momento de muito medo. Acho que a gente viveu um pouco com o livro o que a música viveu há algum tempo. De modelo. De modelo, exato. Então, todo mundo ficou com muito medo. Eu acho que isso é muito recente. Mas eu acho que agora as coisas estão se transformando. E as transformações são positivas também. Elas trazem muita... Podem ser. Podem ser, exato. Podem ser ou não. É. E eu acho que o nosso papel como escritores ou editores é um pouco estar... É o que se pode fazer, né? Estar um pouco tentando ver quais são as possibilidades e, sei lá, pode se encontrar algo. Você é otimista, então, com o mercado literário brasileiro? No mercado, não no sentido... Eu sou otimista porque eu sempre fui pessimista e... Eu sou otimista porque eu sou pessimista. Então, nunca esperei algo tão grande ou tão uma transformação. Então, eu acho que é uma boa maneira de... De adequar as expectativas. Você acha que vai dar tudo errado, então, se dá um pouquinho certo... Exato. Já fica bom, é isso? Essa é uma maneira de se proteger também. É verdade. Não é isso? De não se decepcionar. Sim. Questão de expectativas. É. Voltando aqui, então. Vamos voltar nele. No livro. Então, para você, é um livro do desencontro. É um livro do desencaixe. E até a estrutura dele é uma estrutura que sugere desencaixes. O que você acha... Quer dizer, se você estivesse no lugar dele, se você fosse ele agora, isso é que é difícil essa transposição. Quem você acha que ele acha que nós humanos somos? Quem somos nós para ele? Eu acho que somos pessoas que precisam lidar com os imprevistos e com uma ideia de acaso e de vida aleatória e que se aproximam muito a essa ideia de jogo e de absurdo, de fantástico. Eu acho que essa é um pouco a visão dele de mundo, assim, que está expressa nos livros. Que a vida não tem sentido, não é isso? Não tem um sentido. Não tem, mas, ao mesmo tempo, é uma... O Jogo da Amarelinha e outras histórias têm uma vitalidade muito grande e uma alegria pulsante, eu acho. Por mais que a vida seja desencontro, são personagens que estão em busca de algo. Não são personagens energéticos. Energéticos, exatamente. Isso, eu acho que o Cortázar tem uma certa alegria por trás, vibrando, essa vibração do jazz, da música, do jogo. Os personagens estão sempre à procura. Parece assim, já que não tem um sentido maior, já que as coisas não acontecem de um lado para o outro, é tudo aleatório, etc. Vamos aproveitar, é um pouco assim? É, eu acho que... Não no nível da inconsciência, do nihilismo absoluto. Não é isso? Eu acho que o que acontece é que, antes de... O que ele narra é essa busca. Está um pouco antes disso. Mesmo que frustrada, não é isso? Não, você vai descobrir que ela é frustrada. Ele vai encenar essa busca e essa energia da busca. Um conto muito interessante do Cortázar, que é um conto que vai um pouco influenciá-lo e montar algumas bases do que viria a ser o Jogo da Amarelinha, é O Perseguidor, que é o conto em que ele narra a vida do Charlie Parker, com outro nome, é uma história de ficção, mas é um saxofonista. E nesse conto, acho que tem... Ele é um saxofonista que passa as noites tocando, bebe, se droga e tem uma relação com a vida muito vital, quase inconsciente. É um cara que está fazendo a arte dele. E a história é narrada por um jornalista que está escrevendo a biografia desse personagem chamado Johnny Carter, que é um saxofonista. Exatamente. Não esforçou muito mal. Mas a ideia dele é uma homenagem ao Charlie Parker. E veja só o título desse conto, O Perseguidor. Então, O Perseguidor é o jornalista que está observando o Johnny Carter, mas tem uma ideia do Johnny Carter como estar buscando algo, que é a busca da arte. Ele não vai chegar lá, né? Mas eu acho que essa busca, essa procura, esse desejo, ele atravessa toda a literatura do Cortázar. E para você? Quem somos nós? Olha, eu acho que nós também estamos em busca de alguma coisa, num mundo que não tem muito sentido, em uma vida que não tem sentido, e que precisamos, de alguma maneira, contar histórias para nós mesmos e para que as coisas façam sentido. Eu acredito muito na ideia de você contar histórias para você mesmo e para os outros e tentar entender o que essas histórias significam. e eu acho que essas narrativas, elas formam um pouco, elas estão um pouco próximas do que seria o sentido das coisas. Você inventa um sentido para suportar, é isso? É, acho que sim. E eu acho que a vida é feita dessas invenções. Boa! 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 Legenda por Sônia Ruberti